O Teatro Clínica Dionísios completa quatro anos de prática clínica na cidade do Rio de Janeiro, que não é exatamente a cidade mais saudável do ponto de vista mental que nós conhecemos. E isso marca um momento muito importante da nossa prática, em que é o momento que essa prática se reafirma, em que essa prática, que foi fechada de forma doentia pela política municipal de saúde mental, em 2016, retorna e reafirma a validade científica e prática desses métodos. Muito importante, nós somos financiados exclusivamente pela comunidade, não temos nenhuma instituição financiando nem direcionando as nossas práticas e as nossas teorias. Atendemos mais de quatro mil pacientes, mais de quatro mil contratos terapêuticos foram firmados nessa cidade do Rio de Janeiro. A gente coloca ênfase na anamnese e no segmento clínico, então a gente tem orientado os alunos e atendido os pacientes e feito isso com anamneses cuidadosas que perguntam a história da pessoa, perguntam a história da família, perguntam a história da comunidade. Essas consultas em psiquiatria clínica, em medicina de família, em psiquiatria comunitária, elas ficaram online. Também as muitas consultas presenciais, muitas visitas domiciliares, consultas domiciliares e oficinas de teatro domiciliares, que foi uma das inovações que deu certo na nossa prática aqui do Rio de Janeiro. Nesses quatro anos, nós fizemos reuniões de supervisão clínica semanais com os nossos iniciandos na clínica e com a minha supervisora, a doutora Jason Guzder, e realizamos, e temos realizado cursos online de psicopatologia, realizamos um curso online de imunologia com o professor Nelson Vaz, e estamos lotados ao fim desses quatro anos, desde os últimos dois anos com a pandemia, trabalhando com a agenda lotada, uma demanda imensa, e essa, novamente, sublinhar essa ideia de que nós somos financiados pela comunidade e nós negociamos o valor da consulta. E montamos, nesse período, oito peças de teatro de natureza arquetípica coletiva. São mais de 24 comunidades atendidas, pessoas de todas as partes, gente de todas as origens, gente com muito tempo de seguimento, gente com 13 anos, 10 anos, 5 anos de seguimento, que, na verdade, os clientes oriundos do Engenho de Dentro, do Hotel da Loucura, continuam, vários deles continuam, e temos atendido também pessoas de fora do Brasil, e atendido pessoas do Brasil, do Pernambuco, de São Paulo. Do ponto de vista da medicina clínica, nós tivemos um tratado de medicina interna, durante esse período, atendemos feminicídio, neurose severa, neurose severas que são a doença mais abundante, mais perigosa, suicidas, derrame, vasculites autoimunes, intoxicação por antidepressivos, síndrome de burnout, desgotamento profissional, que é a epidemia do momento, temos muitos clientes com esquizofrenia, com psicose crônica, doença psicossocial da moradia fora de rua, fora da casa, moradia de rua como uma doença psicossocial, tivemos um caso de esclerose lateral amiotrófica, psicose de primeiro episódio, que é o melhor lugar do mundo para você atender, na comunidade, para pegar o psicótico de primeiro episódio, abuso sexual infantil, violência sexual infantil é muito comum, muito mais comum do que as pessoas estão conseguindo acessar, que é a questão do crime organizado no Rio de Janeiro, aparece muito, autismo severo e uma doença genética rara chamada esclerose tuberosa. E aí, como nós fazemos uma prática junguiana, a gente vai ver temas arquetípicos se repetindo, o primeiro deles é o fetiche pelo dinheiro e os fetiches, o fetiche pelo dinheiro e os fetiches relacionados. O segundo deles também é a guerra dos sexos, a guerra do masculino contra o feminino, a guerra dos deuses babilônios, Tiamat e Marduk, que um mata, o deus Marduk mata a deusa Tiamat. Abuso sexual infantil, essa questão da antropologia, do neopentecostalismo, da um bando do candomblé no Brasil, há uma disputa colonial aí em curso, uma inversão ritual colonial em curso, na nossa cara, a gente muitas vezes não percebe. Essa questão da vilania, da tirania, do crime organizado, então a gente trabalha muito Shakespeare para discutir esse tema, e essa questão do egocentrismo, do vampirismo, da histeria e da formação do ego, que é a teoria principal do Freud, o Jung também mostra muito isso, o John Perry também contribui nessa área, que é a questão da formação do ego como a questão central da saúde mental. Se o ego estiver bem formado, os problemas estão resolvidos. E como um tema geral, arquetípico, importante, a pedagogia da dependência e a pedagogia da autonomia, de Paulo Freire, que é um dos temas que a gente vem trabalhando. A gente faz a avaliação clínica, anamnese, medica, mínima dose, pelo mínimo de tempo para todo mundo, usa óleo de cannabis, faz mil e uma, faz o atendimento clínico bem feito, com calma, anamnese bem feitas, e os casos que são propícios, os casos que se desenvolvem adequadamente, vão para o teatro, e aí no teatro a gente consegue fazer uma avaliação ainda mais profunda, do padrão de movimento, da presença, do engajamento, do canto, e a gente é capaz de gerar um gráfico que traduz o engajamento, a aquisição de habilidades, a aquisição de canto, de dança, e com esse gráfico a gente tem uma escala de performance clínico-teatral, e a gente consegue ver os casos que vão muito mal, que não conseguem nenhum tipo de desenvolvimento corporal, performático, até casos que vão muito bem e que alcançam o desenvolvimento cheio da escala, e com isso a gente consegue fazer uma avaliação de quem está respondendo efetivamente ao processo terapêutico, e nós encontramos essa relação aqui de 20%, aproximadamente 20%, onde um a cada cinco clientes que nos procura, que nos contrata, ele efetivamente alcança e logra a cura performática, a cura teatral, a objetivação do processo psíquico através da própria cura e da própria performance teatral, e isso é uma coisa inédita, original, nós estamos fazendo uma inovação de importância internacional, como o nosso trabalho já vem mostrando. E nós enfrentamos essas forças do inconsciente, esses arquétipos, esses temas, montando peças, montamos a Lila do Goethe, montamos o Hamlet do Shakespeare várias vezes, montamos o Macbeth do Shakespeare, montamos as Bacantes várias vezes do Eurípides, montamos o Doente Imaginário, fizemos um ritual importante de muitas semanas com o Doente Imaginário, e também a última peça que fechou os oito anos foi Vida de Galileu, de Bertold Brecht, que é uma peça realmente fundamental. E aqui a gente tem um resumo da ópera, então tem os atendimentos clínicos, que demorou quatro anos para a gente construir, os atendimentos clínicos, medicina, psiquiatria, psicologia, isso vai para um ritual público, se comunica com um ritual público teatral, isso vai para atendimento domiciliar, hidramaterapia domiciliar, tem a frente dos casos de psiquiatria do esporte, tem a oficina de atores, tem o curso de psicopatologia epigenética, o curso de imunologia da molécula ao adoecer com o Nelson Vaz, e a reunião clínica para a formação de novos terapeutas, que tem o Tiago Beck, que é cofundador da Teatro Clínica, está há quatro anos trabalhando com a gente, Nathalie Cristino, Charles Vasconcelos, Rafael Baquite, um monte de gente, a Catarina Meirelles, de Portugal, um monte de médicos e psicólogos que estão engajados nessa formação de psiquiatria cultural, de trabalho cultural teatral, comunitário, público, que a gente, felizmente, hoje pode dizer que é um sucesso, que a gente conseguiu produzir um sistema de promoção de saúde mental comunitária, como nós conseguimos na época do Hotel da Loucura, e isso para nós é uma grande notícia, uma notícia científica e médica de que nós estamos produzindo saúde mental, e também fazer agradecimento à APEP, que é a Associação dos Pacientes de Cannabis Medicinal, que hoje no Rio de Janeiro trabalha com 12 mil associados, pacientes que fazem uso dos derivados de cannabis para uso medicinal, e isso para todos nós é uma grande notícia, uma notícia de que nós brasileiros somos viáveis, que nós brasileiros podemos fazer, que nós podemos ter saúde mental, podemos ter qualidade de vida, se a gente trabalhar a questão do ritual público, e organizar a formação científica através disso, é iniciação artística e iniciação científica. Então, muito obrigado, obrigado à minha família, obrigado à minha comunidade, obrigado a todas as pessoas que têm contribuído muito nesse processo, e nós esperamos que esse processo colaborativo de uma rede de diálogos que não se interrompe, uma micro-UPAC que atua dentro da comunidade, inspire outras experiências, auxilie outras experiências a avançar no campo da promoção da saúde mental, na prática da nise-psiquiatria, na prática da psicologia junguiana, no contexto de medicina comunitária, de medicina de família, porque realmente é boa notícia, e nossos resultados demonstram. Muito obrigado.